A noite vem E assim vai nos esconder Meu amor Abraça-me E beija-me Dizendo que me quer Sim, amor A noite é nossa De nós E mais Ninguém Deixa-me Abraça-me É bom sonhar Vem nos braços de alguém Sim, amor A noite é nossa De nós E mais Ninguém Beija-me Abraça-me É bom sonhar Vem nos braços de alguém Vem nos braços de alguém É bom sonhar Vem nos braços de alguém